O que? O Leon tá na loja? Hã? O Leon tá na loja? O que foi? O Leon tá na loja! Hã? O Leon tá na loja! É! O Leon tá na loja! Hã? O Leon tá na loja! 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 E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Viano Meteiro. E hoje, gente, nós viemos aqui com mais um vídeo de Brown Stars no canal. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Leon tá na loja! E eu acho que eu vou comprar o Leon, gente. Eu acho de um exame que eu vou comprar. Deixa eu ver aqui. A loja, olha só. Oferta especial. O Leon por 349 gemas. Ah, gente! Eu tenho 364 gemas. Será que eu compro o Leon? Oxe, o Dudu pegou na raça, galera. Sem comprar, na sorte. Ele abriu uma caixinha pequena e pegou. Mas, já que eu não posso contar com a sorte, então eu vou fazer o quê? O quê? Peraí, deixa eu ver se tá gravando, galera. Tá, tá gravando. Tá gravando. Espero que não dê nada de errado nessa gravação. Porque se der alguma coisa de errado, eu vou gritar. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Clicamos. 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 Ai, será que eu compro, gente? Acho que eu vou comprar, gente. O meu primeiro lendário, gente. Eu vou clicar. Eu clico. Será que eu clico, galera? Será? O que vocês acham? Clico ou não clico? Clico ou não clico? Clico ou não clico? Clico ou não clico? Não, acho que eu não vou clicar, não, galera. Vai que eu pego na sorte, né? Ah, mas... Eu acho que eu vou comprar, porque é legal, né? Porque daí... Tá, eu vou parar de me enrolar e vou comprar, galera. Eu vou comprar. E eu comprei. E eu comprei. E eu comprei. Foi, 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 foi ele. O craque da blusa verde amarela. Não, não, mestre. Pera, o quê? Aê, gente, eu comprei. Comprei, comprei, galera. Comprei, 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 eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei, porque eu comprei, porque eu comprei, comprei. Às vezes eu me sinto tão envergonhado quando eu assisto meus vídeos. Não sei por quê. Ai, meu senhor amado, eu tenho o Leon, gente. Vocês viram ele jogando pirulitinho assim? Vamos colocar pra jogar com ele, galera. Combate solitário, pode ser. Combate solitário sozinho. Primeira vez que o Biano joga de Leon. Meus amigos. Yeah! Tá, claro que esse bui é um bote, né? Porque ele tá atirando de longe na caixa e ele tá parado. Quase matou. Cê é louco, gente. Gente, o botezinho quase me matou ainda. Abusado. Bote abusado. Olha o Leon. Olha o Leon. Lá, lá. Se liga, galera. Olha só. Olha só. Olha que legal. Olha que legal. Que legal, gente. Eu fiquei invisível. Eu fiquei invisível. Tá, galera. Prometo que eu vou parar de ser bobo. Um dia. Não hoje. Tá bom? Hoje não. Hoje eu vou continuar sendo bobo porque ser bobo é legal. Claro que eu vou ganhar a primeira partida, né, gente? Se o bote ganhar de mim, eu choro. Lá, lá. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Que legal. Eu fiquei invisível. Ninguém me viu. Tá, as primeiras partidas é praticamente só com o bote. Tem que ganhar, né, gente? Ah, bora. Subi 500 troféus de Leon. Segunda partida. Já temos 10 troféus. Estamos ricos. Eita, notificação de vídeo do Dudu. Ai, tô morrendo. Para, Barley. Você tá me matando, cara. Você não pode me matar. Você não pode me matar. Você tá proibido de fazer isso. Ó, uma Shelly aqui. Beleza? Aí, ó. Combate. Que? Demora um tempo. Vamos pra carregar a... A força dele, né, galera? Pra bater. Vamos direto nesse buu aqui. Como que tá? Ainda temos bots? Ainda são bots? É, se ele voltar é bot. Foi embora. Será que é bot? Tô quase morrendo por causa de ser abusada aí. Quase matou. Eu acho que eu vou voltar lá pegar aqueles poderzinhos. Tem ainda? Oxe, eu quero. Ó. Cadê? Tá aqui. Eita, o negócio não é mais só bot, gente. Socorro. Sai daqui. Sai daqui. Tem um El Primo com 10 pontos de poder ali. O El Primo tá brabo. Eu quero ficar longe daquele El Primo. Isso sim. Ué. O El Primo ficou parado. Bugou. Bugou o El Primo ali. Cadê? Ah, o último é esse daí. E aí, mano? Eixe, amarela. Ainda tá só bot. Eu quero ficar invisível. Eu fiquei invisível. Eu fiquei invisível. Vou aproveitar e vou liberar minha ficha estrela de pique gema aqui, gente. Porque... Acho que vai tá fácil, né? Na lógica é pra tá fácil. Vamos ver o nosso Leon jogando no pique gema. O nosso Leon no pique gema. Ai, tô morrendo. Ah, não era pro meu Leon morrer. Ah, pelo menos a gente ouviu o barulhinho dele morrendo, né? Ah, ele deu um gritinho. Ah, o Primo ali. Sai fora daqui, seu espelho. Sai daqui, seu espelho. Vambora daqui. Vambora. Sai. Sai. Beleza. Tamo com... Eita. Bem louco, Bu. Bem louco, Buzão, ali. Sai fora, cara. Deixa a gente em paz. Ó, Nitinha. Eu quero ficar invisível. Eu vou ficar invisível. Ó, ó, ó. Eu estou invisível. Ninguém pode me ver. Apareci de novo. Aê, ganhamos uma partida de pique gema de Leon. Agora eu quero ver. Eu juntei aqui 172 troféus pra gente ter uma partida um pouco mais disputada. Vamos ver como que vai ser. Agora não vai ser moleza não, hein, gente. Agora começa a ficar mais difícil. Tá parado? Tá parado? Tá, se mexeu lá. Qual é, mano? Fica aí, então. Se você quer ficar aí, fica aí. Tem um Leon ali. Foi pra lá. Eita. Tá achando o que, mulher? Isso. Gira. Fica. Gira. Vai girandinho. Continua girando. Vai girando até amanhã de manhã. Eita, lag. Largou tudo aqui. Tem um Brock ali. O Brock morreu. O Leon tá morrendo. Ali morreu. Esse Leon tá forte, hein. Que isso? Sai daqui, Leon. Ai, vou morrer. Sabia. O Leon tá com 15 pontos de poder, gente. Bicho, tá mó fortão da galáxia. 179 troféus de Leon. 6.800. Quase 7.000 troféus, hein, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe aqui. A gente começou até o final. Valeu, até mais. E tchau.